Alexandre XRE300 Estamos passando aqui no centro urbano de Abreu e Lima Se eu não tiver errado né Se tiver errado me corrija aí A corrente da Tenerê está precisando lubrificar Mas às vezes você faz uma viagem longa Aí leva uma chuva Aí a lubrificação cai todinha O correto é você parar né Parar e lubrificar Mais um radar de 40 Valeu Flávio Tirou onda E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos curtindo o passeio. Vou mandar um salve para o amigo russo, canal russo MT. Ou será MT russo? Não, é russo MT. É só russo. Ele é lá de Portugal. Bora pois. Aqui começa a condensar mais o trânsito. Aquele trânsito condensado. Olha aí a 500X. Tchau. 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 Quero dica ai pra galera Ricardo, você tem um cacoete, você fica sacudindo a cabeça ai o tempo todo Continua com o dia em que era muito lindo Aqui está se formando um túnel de bambus O Flávio falou uma coisa interessante Que eu devo falar aqui no canal Tudo que você faz Que seja para o seu bem Ou para o bem comum Tem que ter um equilíbrio Porque por exemplo No caso de moto Por exemplo, eu gostei muito da Tiger 800 Mas eu não estou satisfeito com essa aqui Claro, a gente deve sempre evoluir, evoluir Mas A gente tem que evoluir consciente Senão não é evolução Se eu sair dessa moto Que está quase quitada Para pegar uma Tiger E gerar uma nova dívida Bem mais alta E me deixar complicado financeiramente Isso não está equilibrado E acaba Acaba lhe prejudicando Então tudo no seu equilíbrio Cada pessoa tem um ponto de equilíbrio diferente O de Flávio, o equilíbrio dele É lá em cima O meu já É mais aqui embaixo Aqui eu estou Estou no meu limite aqui Então cada um Cuidando do seu limite Vai ter uma vida legal Eu andei na Tiger 800 Cara, a moto é É um espetáculo São vários níveis acima dessa aqui Mas Não é porque eu testei ela Que eu sou Agora não Tem que Tem que comprar uma Tiger 800 Espera aí Tudo no seu tempo É um espetáculo 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 A CIDADE NO BRASIL Três painéis pequenininhos Ali no radar Três painéis solares pequenos Para dar a potência necessária Nosso passeio e de volta Já vai em 223 km Nada mal Para um rolezinho de final de semana Bate e volta Nós viemos numa tocada muito agressiva Assim, agressiva nem tanto Mas não foi econômica Então vamos ver aqui Como é que está a média 20.9 km A média ida e volta Você que assistiu os vídeos Viu que eu dei umas puxadinhas ali Para tentar fazer uma graça Com a Street A Street Triple E entrou forte Um bom tempo Aqui é o rio Capibariba Minha bestalha Tive que frear forte Forte não, um pouquinho mais forte Parou correto Era para eu ter reduzido a marcha lá atrás Desacelerado Para você nem reduzir E deixar a moto perder velocidade Mas lá para frente Vou fechar esse vídeo aqui E abrir outro Para encerrar Fui, obrigado